Olá, maminha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Hoje nós teremos aula de artes e oficina de negócio, né? Vamos iniciar por arte, pegue o livrinho de vocês, nós vamos continuar o tema sons, tá? Da página 53 e da página 54, tá? Na aula passada a gente falou, a tia comentou aqui com vocês, né? Sobre o som, né? Que tem o som grave, né? Tem o som agudo, nós fizemos aquela atividade lá da página 51, né? E aqui é a continuação, a onomatopeia, um nominho bastante diferente, né? A tia comentou com vocês na aula passada, seria o som dos animais, né? Os sons das coisas aí, ó. A tia explicou na página 52, né? Onomatopeia, como o som que o gato faz, miau, batendo a porta, toque, toque, né? E o som do galo, coro, coricó, né? A campainha do telefone, trim, o som do cachorro, ao, ao. Então a tia falou pra vocês aí, explicou um pouquinho o que seria o som, né? Falamos sobre o som grave, o som agudo, né? Aí na página 53, então a gente vai dar continuidade, tá? Ouvi um lepe-lepe lá na sala, era a titia abrindo a mala. Ouvi um bloco-bloque na cozinha, era a pipoca na panela. Neste trabalho, você fará um desenho utilizando a onomatopeia. Vocês irão utilizar algum desenho e colocar o barulho que faz. Que nem aqui o exemplo da pipoca, o barulho da pipoca, né? Ou de algum animal, tá certo? Lá na página 54, qual é o som que cada um produz? Escreva nas linhas. Qual é o som do relógio? Qual é o som, né, do besouro? Qual é o som? E do pato? E do galo? Pingando a água na pia da torneira. Qual é o barulhinho que faz? Do gato, né, de um barulho de explosão. E da vaca. Tá fácil, né, essa daí? É bem facinho. Vocês vão só colocar, vou dar um exemplo. Do relógio, qual é o barulhinho? Tic-tac, né, do besouro. Zum, zum, vocês podem colocar assim. O pato, tá? A da torneira, plim, plim. É um som do pinguinho caindo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa atividade. Nós iremos fazer até a página 54, tá bom? No livrinho de artes. Agora, a tia vai explicar o conteúdo de oficina de negócio. Vamos lá? Agora, peguem um livrinho de vocês de oficina de negócio. Abram lá na página 36. Vamos trabalhar até a página 40, tá certo? Então, nas aulas passadas, a gente falou sobre empreendedorismo, né? Aqui vai só continuar. Hoje nós iremos falar sobre o que é educação financeira, tá certo? Educação financeira tem por proposta auxiliar nós, consumidores, na administração do nosso o quê? Do nosso dinheiro, tá? Temos que aprender desde pequeno o nosso dinheirinho, cuidar do nosso dinheirinho. Mesmo vocês pequenos, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? De economizar, né? Não sair gastando à toa, não é isso? Então, né? Nessa página 36, tá explicando um pouquinho o que seria a educação financeira. Vamos lá, acompanhe, tá bom? Aprender a cuidar do dinheiro que você e sua família recebem durante a vida é essencial para garantir estabilidade financeira. Melhor qualidade de vida, conquistas dos seus sonhos, né? Saber dar valor a cada dinheiro que chega às suas mãos. Desenvolver habilidades para administrar onde gastar. O que deve ser pago, lanche da escola, os brinquedos que deseja comprar. É importante para cuidar da saúde financeira. Não podemos, temos que ter esse cuidado, né? De economizar, né? Não sair gastando. Então, isso aí é mais ou menos para vocês, para que vocês possam entender o que seria a educação financeira, né? Ela tem o propósito de nos auxiliar, nós consumidores, né? Na administrar, como a gente pode administrar o nosso dinheirinho. Temos que aprender desde pequeno a cuidar do dinheiro, né? Então, às vezes o papai dá uma mesada para vocês, vocês podem estar juntando para conquistar, para poder comprar aquele objeto que é um pouquinho mais caro, né? E aí vai, tá certo? Então, aqui na página 36, a gente já vai começar com alguma atividade, né? Para vocês marcar a palavra, marque as palavras que lembram a educação financeira, tá? Aqui na primeira nuvem, eu tenho a palavrinha guardar, na nuvem verde eu economizar, na rosa poupar, gastar, desperdiçar, necessitar e juntar. Vocês irão colocar um xizinho nas palavras aí que lembram a educação financeira, o que a tia disse, né? Educação financeira, aí é um propósito de nos auxiliar, né? Como economizar, como que a gente pode administrar o nosso dinheiro. Então, na palavra guardar, eu vou assinar lá, né? E assim por diante, só naquelas palavrinhas que faz a gente lembrar da educação financeira. Lá na página 37, a educação financeira, ela desenvolve de modo responsável e saudável, tá? A relação com o dinheiro. A criança financeiramente, bem educada, entende que comprar tudo, a toda hora, sem necessidade, é um desperdício por causa dos problemas ao orçamento da família. Temos que entender também a condição de cada papai, de cada mamãe aí, né? Que, sabe, a gente tem que entender que nem tudo o papai e a mamãe pode comprar. Né isso? Então, aí, ó, Raí e Rian foram comprar material escolar, eles foram a loja de diferentes, foram em várias lojas diferentes. Veja o preço abaixo, vamos ver aqui, nessa daqui? Aí, eu tenho uma tabelinha, um material, tem tesoura, foi materiais escolares, né? Tesouro, um lápis, né? Um caderno, borracha, cola, lapiseira. Cada um tem um valor, na letra A e na letra B. O que vocês vão fazer? Raí e Rian devem comprar os materiais em que loja? Na loja A? Na loja A custa 7 reais uma tesoura, na loja B custa 6. Aonde eu devo comprar? Vocês vão anotar, né? O lápis, na loja A custa 1,50, na loja B custa 2 reais. Onde você compraria e por quê? Tá? Lá em cima tá perguntando. Aí embaixo, Raí fez um boliche com garrafas pet, Rian fez um pião de madeira para vender na escola. Quais dos brinquedos que você compraria? Então, aqui é uma resposta pessoal. Qual desses brinquedos vocês comprariam e por quê? Vocês vão relatar. Lá na página 38, use bem o seu dinheirinho. Vamos lá. Organize as palavras e descubra o que fazer com o seu dinheiro para adquirir uma vida financeira saudável. Então, tá tudo embaralhado aí, né? Eu tenho até o número 7. Então, vocês vão... Cada número tem uma palavra. Na número 1, vamos ver. Sabendo. Então, vocês vão desorganizar aí as frases até chegar no número 7, tá? Letra maiúscula, ponto final, tá bom, vírgula, tudo certinho. Aí embaixo, o dinheiro pode chegar até uma criança de várias formas. Como, por exemplo, por meio da mesada, fornecendo pelos pais, que minha tia falou, né? Como você ganha dinheiro? Marca a opção correspondente e escreva abaixo. Então, tem várias opções. Vocês vão escrever para mim quais delas são, tá? Na página 39, o que você faz com o seu dinheirinho? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. A televisão e o computador mostram propaganda apelativas, né? Então, que incentivam o consumismo e o desperdício. Então, é importante selecionar e esperar o momento certo de saber que realmente é necessário comprar. Que nem a tia falou, né? A gente não pode sair comprando tudo aí que vem pela frente, né? O que você faz com o dinheiro que você ganha? Se o papai dá dois reais, três reais, o que você faz? Vai relatar. Após pagar os produtos da... Agora, a tia vai ler embaixo, né? Que essa do lado é continuação. A mãe de Rai e Rian convidou-os para fazer a feira na casa e entregar-lhes uma lista. Entregou-lhe uma lista. Quando chegaram ao supermercado, eles foram colocando os produtos no carrinho. Observe, marque que Rai e Rian devem colocar no carrinho. Então, vocês têm a lista do lado. Vocês vão fazer o quê? Um xizinho naquela... na lista... nos produtos da lista deles, tá certo? Vão colocar um xizinho. Lá na última página, é importante saber diferenciar coisas que queremos comprar por necessidade, como alimentos, remédio, materiais de higiene, objetos de desejo, que muitas vezes são supérfluos, né? Coisas que a gente não deveria comprar. Dispensáveis, desnecessários, como bombom, roupas de grife, né? Videogames, etc. Aí embaixo, leve Rian ao carrinho, que ensina como utilizar o dinheiro com coisas necessárias para sobreviver, sobrevivência das pessoas. Então, vocês vão levar o Rian, tá lá em cima, vocês só vão levar ele, vai lá no labirinto, né? Fazer o contorno aí, as coisas que ele deve comprar, tá certo? Só as necessárias. Então, nós vamos... E embaixo, vocês vão colocar o que é necessário para você viver bem. Então, cada um vai ter uma resposta. O que é necessário para vocês viverem bem, tá certo? Então, a nossa atividade de hoje é até essa página 40, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que a tia ajuda vocês, combinado? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Beijo! Uma breve história do dinheiro. Oi, Amanda! Aconteceu alguma coisa? Você parece tão triste. Sim, estou muito preocupada. Ganhei minha mesada de 100 reais ontem e já não tenho mais quase nada. Dinheiro só serve para atrapalhar a vida da gente. Poxa, eu também. Mas a minha já acabou. A minha ainda está inteira. Grrrr! Como você consegue? Minha mãe me ensina sobre prioridades. Prioridade? Mas o que é isso? Prioridade é aquilo que eu decido que tem mais importância para mim. E como no meu caso é um videogame novo, devo economizar até ter o suficiente para comprá-lo à vista. E não me endividar e nem endividar minha mãe. Mas tudo começou quando minha mãe contou a história do dinheiro. E o dinheiro lá tem história? Claro que sim. Ouça só a história que minha mãe me conta e veja que o dinheiro não serve para atrapalhar a vida da gente. Houve uma época, Zé, em que o dinheiro não existia na forma de moeda, mas como animais, comidas, tempero e outras coisas que você tinha para trocar. Então, para comprar uma maçã, por exemplo, você tinha que negociar com o que você tinha. Portanto, a depender de quem você fosse comprar a maçã, o preço seria diferente, pois dependeria do interesse ou necessidade de quem estava vendendo em alguns dos seus produtos de troca. Essas trocas de mercadorias eram chamadas na antiguidade como escambo. Para facilitar essas trocas de modo a melhorar a vida de todos, criou-se a moeda, na Grécia, no século VII a.C., em metal. Já que eram mais fáceis de carregar e tinham vários valores. Assim, os preços passaram a ser mais claros. O dinheiro em papel só apareceu no Ocidente, através da Europa, em 1661, na Suécia. Uau! Fiquei surpresa só de imaginar as trocas sem preços e o trabalho em carregar os animais até o local de venda. Sim, com moedas e notas é muito mais fácil. Viram só, amigos? Valoridem suas moedas! Viram só, amigos? Valoridem suas moedas! Viram só, amigos? Valoridem suas moedas! E aí